O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso no Alonçã Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cadeia, você tá ligado? Não, jogou passinho, mas na hora que você caiu aqui, ó Toma Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Trava na pose Chama-nos um, dá um close 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 Trava na pose Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Trava, 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 trava Trava, 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 trava DJ mostra o plano, é lá É aliás, o que você mais gosta de fazer? Se tá ligado, famoso lançado seu Sério, mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligando? Não, jogou o passo assim, mano Na hora que cê caiu aqui ó, bomba Pega, 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 pega 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 Meninas do Jared Meninas do TikTok Kelly Piquel Trava na pose Chama no Zoom, dá um close Trava na pose, oi Chama no Zoom, dá um close Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mó no joelhinho, vai, senta, capu de trava Mó no joelhinho, caralho, senta, capu de trava Mó no joelhinho, vai, senta, capu de trava Senta, capu de trava DJ Oliver porra, moleque é brabo, barrabo de Cuiabá, tem que respeitar ele DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão